Olá meus amigos atiradores, eu venho fazer um convite no dia 20 de junho, segunda-feira, aqui em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa 18h30, no auditório Dante Barone, teremos uma audiência pública sobre o projeto de lei 286, que reconhece o risco e a efetiva necessidade do porte de arma para o atirador desportivo. Teremos a presença de Ronix Lorenzoni, Marcos Polon, César Melo, Galardão, vai ser muito importante a participação de todos vocês. Em breve, inscrições nas redes sociais, aguardo todos vocês. Até lá!